O que eu vou dividir hoje é um dos meus truques preferidos para fazer a lei da atração funcionar e eu te digo, quando você começar a aplicar, você vai ver que funciona muito rápido. Eu comecei a usar esse método há mais ou menos um ano e desde então as coisas que demorariam anos para acontecer agora demoram apenas meses ou mesmo semanas. Sim, semanas. E isso não aconteceu apenas comigo, e sim também com amigas que passaram a usar essa estratégia também. Hoje eu vim então aqui para te contar esse truque em três passos simples. E eu peço apenas que você volte aqui depois para contar quando o seu pedido se realizar. Se você quer mudanças rápidas, o vídeo de hoje é para você. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muita coisa boa vindo por aí. Antes de te passar o truque e te ensinar os três passos, eu preciso explicar algo que você precisa entender para que o truque dê certo. No que se trata de lei da atração, o tempo é uma ilusão. Porque tudo que você quer já está aqui. Você só precisa se alinhar em termos de vibração para atrair o que você quer. No momento em que você estiver alinhado, o seu pedido vem. O que acontece com muitas pessoas é que elas decidem aplicar técnicas de lei da atração e seguem alguns passos. Mas se elas acham que está demorando muito ou que é algo muito difícil, aí elas desanimam e desistem. Eu vou te ensinar hoje a não desistir daquilo que você quer. Agora eu vou falar sobre o truque simples e fácil para obrigar a lei da atração funcionar. Mas perceba que não é que você vai obrigar no sentido de forçar alguma coisa. Não é sobre forçar, é mais sobre permitir. Você vai aprender a permitir que aconteça. Isso vai fazer com que o seu pedido se realize muito mais rápido. Preste atenção nessa frase. O que você espera ter é o que você atrai. As expectativas provocam as experiências. Pense sobre as expectativas que você tem sobre o seu dia. Você espera acordar, se arrumar, ir para o trabalho, almoçar. O que você espera ter, você atrai. Agora imagine como seria se o seu pedido fosse virar realidade e você estivesse esperando isso acontecer dentro da sua rotina. Imagine que em vez de esperar por anos e anos, você pudesse mudar de vibração e manifestar muito mais rápido. Eu vou te mostrar como fazer isso. O jeito é mudar a sua energia e mudar as suas expectativas. Porque o que você espera ter, você atrai. Eu estou repetindo essa frase porque eu preciso que você internalize. O que você espera ter, você atrai. Muita gente quer atrair coisas boas para a sua vida e até faz exercícios de lei da atração. Mas lá no fundo, a pessoa não tem uma expectativa real de que isso aconteça. Por exemplo, gente que pede para ter um relacionamento feliz, mas vive dizendo que homem não presta. Ou que mulher não vale nada. Ou seja, a expectativa que está sendo criada é a de encontrar alguém que não vale nada. Pois é isso que ela espera encontrar. Ela até quer um relacionamento feliz, mas o que ela espera encontrar é gente que não vale nada. Só que desse jeito, não dá. A lei da atração não ajuda quem não se ajuda. Eu preciso que você mude essa expectativa. Agora vamos para o exercício. Eu preciso que você pegue papel e caneta. Pause esse vídeo e vá lá pegar papel e caneta, tá? E aí depois você continua. Pegou? Ok, então vamos lá. A primeira coisa que você vai fazer é escrever. Eu tenho certeza que eu posso... E depois você vai escrever o que você quer manifestar. Mas precisa ser escrito em um papel. Não escreva em um computador. Não escreva no celular. Não escreva dentro da sua cabeça. Não. Escreva em um papel. Já existem pesquisas científicas comprovando que escrever à mão aumenta a retenção da informação. Então escreva no papel. Pare o vídeo. Pegue o papel. Pegue uma caneta e escreva. Eu tenho certeza que eu posso... E escreva o restante da frase no tempo presente. Por exemplo, eu tenho certeza que eu posso comprar tal carro. Eu tenho certeza que eu posso morar em tal país. Eu tenho certeza que eu posso ter um relacionamento feliz. Eu tenho certeza que eu posso passar no concurso tal. Depois disso, o segundo passo é você sentir o que você vai sentir quando esse desejo se realizar. Pense em qual vai ser a sensação que você vai ter quando esse pedido se concretizar. Você vai sentir alegria, orgulho, alívio. Sinta agora mesmo essa sensação. Lá no treinamento Mestres do Universo, eu falo muito mais sobre isso. O link está na descrição do vídeo. Você precisa sentir o sentimento como se o seu pedido já tivesse se realizado. E depois disso, nós vamos para o terceiro passo. Eu quero que você crie a expectativa de que isso vai acontecer com total e absoluta certeza de que vai virar realidade. Não fique pensando nos problemas e nas dificuldades. Não fique teorizando como isso vai acontecer. Ai, mas como? Ai, eu não consigo ver como que isso vai rolar. Não. O que eu quero é que você pense em como seria se não tivesse como o desejo não se realizar. Como seria se ele fosse se realizar de qualquer jeito, com certeza absoluta. Como é que você iria se sentir? Eu quero que você sinta isso. Essa expectativa. Essa certeza. A mesma certeza que você tem sobre as coisas da sua rotina. Você sabe que você vai deitar na cama e o seu travesseiro vai estar ali. Então você fica tranquilo. Porque você sabe que a sua expectativa de ter o travesseiro vai ser satisfeita. Você não fica pensando. Ai, mas será que hoje à noite eu vou ter travesseiro? Não. Você sabe que o travesseiro vai estar na sua cama. Você precisa ter essa certeza, esse nível de certeza, esse grau de certeza sobre a realização do seu pedido. E eu sei que você deve estar perguntando quanto tempo vai demorar para esse pedido se realizar. A resposta é que o tempo depende do quanto você permite. É por isso que é importante ter certeza absoluta de que o seu desejo vai se realizar. Quanto mais certeza você tem, mais rápido é. Se você fica oscilando. Ai, é muito difícil. Eu não sei se isso é para mim. Vai demorar mais. Quanto mais você oscila, mais demorado é. Ou talvez nem aconteça. A lei da atração é formada por certezas. Você precisa ter certeza tanto daquilo que você quer, quanto de que aquilo é possível de acontecer. E fazendo isso, não existe outra escolha a não ser o seu pedido se manifestar. Recapitulando, o primeiro passo é você escrever. Eu tenho certeza que eu posso. E você vai escrever o que você quer realizar. Você pode escrever nos comentários aqui do vídeo a frase para treinar. Mas não esqueça de escrever a mão em um papel. E isso é o que realmente conta. Depois, o segundo passo é você sentir o mesmo sentimento que você vai ter quando o seu pedido se concretizar. Você vai mergulhar nesse sentimento. Você vai sentir felicidade, satisfação, alegria, alívio, orgulho. Seja o que for, você vai sentir agora. E o terceiro passo é você ter a certeza de que isso vai acontecer. Como se não tivesse outra opção a não ser essa. Vai acontecer. Isso é lei. Pronto. Acabou. E você vai viver a sua vida dentro dessa expectativa de que isso já está vindo até você. Quanto mais certeza você tiver, mais rápido vai ser. Lembre que para a lei da atração não existe tempo. Pois tudo já está aqui. É só uma questão de vir até você. Eu vou voltar aqui no canal e mais vídeos sobre esse assunto. Então inscreva-se, porque senão o YouTube não te avisa quando tem vídeo novo. Eu tenho mais uma dica para te ajudar a realizar o seu pedido. Que é você assistir aos vídeos mais recentes aqui do canal. Porque tem muitos conteúdos para desbloquear a sua vida. Faça Maratona Cintiaflix aqui no canal, porque tem puro ouro para você. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e maratonar. Até. E aí